Minha cachaça é para ti, é para ti É o meu peixe, o meu peixe é para ti, é para ti É uma cachaça, minha cachaça é para ti A cana virou bebida, a cachaça um alimento Peixe seco com farinha, barancada a terra no sustento Azul marinho, beijo aipim, uma noite vazia Preparado para festejar mais um dia de alegria Para ti, é o meu peixe, o meu peixe é para ti, é para ti É uma cachaça, minha cachaça é para ti, é para ti É o meu peixe, o meu peixe é para ti, é para ti, é uma cachaça Nessa nona edição da Flip, mais uma vez o Movimento da Gastronomia Sustentável participa do evento E a gente aqui no Banana da Terra, que faz parte desse movimento Vai estar homenageando também um autor como todos os outros restaurantes A gente escolheu o Walter Ugumain, porque a gente tem a mesma idade Tinha uma crítica super bacana do Saramago a respeito do trabalho dele Eu fui e comprei o livro e realmente é muito legal, vale a pena A gente foi pesquisar sobre a comida de Angola Em um prato típico que tem lá e também tem a ver com um prato típico de Paraty E a gente vai estar fazendo uma coisa semelhante aqui Que vai ser uma polenta feita com farinha de moinho, aqui de Paraty E com frutos do mar da região e o caruru de folha Então a gente vai começar fazendo esse prato com a polenta Que é o milho, a farinha de moinho feita em Paraty O milho da região A gente vai começar com alho, um pouquinho de azeite A farinha, o caldo de legumes Depois a gente vai finalizar com manteiga e queijo parmesão A gente vai fazer um molho com frutos do mar todos de Paraty A gente só usa frutos do mar de Paraty O caruru de folha, que também é típico daqui A gente pegou lá na nossa horta mesmo Esse molho a gente vai começar fazendo com alho, cebola Vai colocar os frutos do mar, depois vai tirar eles um pouquinho Nessa mesma panela, colocar o caldo da cabeça do camarão Vai reduzir um pouco, colocar um pouco de molho de tomate pelate E a gente vai fazer esse molho, finalizar o molho E vamos fritar um pouquinho dessas folhinhas de caruru Só para decorar o prato Vamos lá? O peixe Vou colocar os camarões E vou colocar a milho também E um pouquinho de sal O reino Um pouquinho de cachaça de Paraty A gente vai botar aqueles frutos do mar aqui para ele A gente vai colocar esse carruzinho refogado aqui Aqui na verdade eu estou fritando umas folhinhas de carru Que são mais para decoração do nosso prato, tá? Aqui a gente tem então a polenta Feita com milho de moinho E vamos colocar um pouquinho do peixe Um pouquinho do camarão Um pouquinho do caruru A lula, né? Agora está na época de lula Fresquinha, boa lula de Paraty E a gente vai finalizar com as nossas folhinhas de caruru frita Aqui nós temos o prato que a gente está homenageando O Valtero Rumãe Que é esse escritor angolano Que vai estar aqui com o Paraty durante a clipe E um prato que lá se chama funge E aqui a nossa polenta com frutos do mar E folhas de caruru Bom apetite! E aí E aí E aí E aí Obrigado.